E a disputa por medalhas nos Jogos Pan-Americanos está encerrada. O Brasil teve a segunda melhor campanha na história. Vamos ver então como ficou o nosso quadro de medalhas. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar com 92 medalhas de ouro, 79 de prata e 65 de bronze. Cuba ficou na segunda posição com 58 de ouro, 35 de prata e 43 de bronze. O Brasil ficou na terceira posição com 48 de ouro, 35 de prata e 58 medalhas de bronze. O México, os donos da casa ficaram em quarto lugar com 42 de ouro, 41 medalhas de prata e 50 de bronze. Na sequência veio Canadá e Colômbia. E a Argentina não foi muito bem nesse puff, ficou em sétimo lugar com 21 medalhas de ouro, 19 de prata e 35 medalhas de bronze.